Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em, só mandelão, 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 de São Paulo, é com o DJ Teixeira, mas o céu leal da 17, sucesso tá molheirado, DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria. E eu tenho que acabar comigo sentando, agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono, rouba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui, isso daqui, isso daqui, de dormir, DJ K. O moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o prazer do romano, mas aquele que tô com o vendô Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sons Rouba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui Vai tomar, toma, 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 toma dormindo Vai tomar, toma, toma, toma dormindo Com o verdô, com o verdô, com o verdô Com o verdô, com o verdô, com o verdô Com o verdô, com o verdô, com o verdô Com o verdô, com o verdô, com o verdô Olha.